O que é o Camandim? Ele tem um pouco da contracultura dos anos 60, dos anos 70, tem um pouco falando sobre questões ambientais, antes de ser muito em voga, principalmente nos anos 90, vai falar sobre mundos pós-apocalípticos, tem um pouco ou bastante do planeta dos macacos. E todas essas relações que o Jacob traz para Camandim, que é o último garoto, o último ser humano que está caminhando num planeta, terra bizarro, onde humanos regrediram mentalmente, não conseguem praticamente falar e são considerados animais. E os animais que a gente conhece foram antropomorfizados e dividiram o planeta em vários reinados, com mais ou com menos tecnologia, com mais ou com menos raiva dos seres humanos. É um cenário sensacional que o Jacob criou. Eu já comentei sobre ele, inclusive teve uma edição muito louca criada em 2018, onde cada autor tinha 24 páginas para pegar o gancho do autor anterior e jogar o Camandim numa questão de vida ou morte. Ele vai morrer no final da edição. Como que o próximo autor vai poder salvar ele e criar mais uma narrativa maluca? E que é super divertida a história. São 12 edições, já comentei sobre ela no canal também. Foi praticamente minha primeira ligação com o Camandim, além daquele conhecimento do personagem que eu queria ler, queria ler, mas eu nunca tive um contato. Bem, finalmente a Panini trouxe Lendas do Universo DC com o Camandim e que publicou as primeiras 40 edições que o Jacob está na frente do personagem, depois ele acaba saindo. Inclusive as últimas 3 ou 4 edições, quem faz o roteiro nem foi o Jacob, foi o Gary Conway que era o editor na época e ele vai assumir o personagem até a edição número 59, quando o título é cancelado. Mas a edição parou só na fase do Jack Kirby e eu tenho curiosidade de saber o que acontece nas próximas. Mas enfim, por que eu pensei em fazer apenas um episódio relâmpago de no máximo 5 minutos? É porque as histórias, na verdade, eu estou com um misto de decepção e ânimo com o Camandim, porque o Jacob tem uma imaginação muito interessante de criação de mundo, mas não de personagens. Cada história, as 40 ou pelo menos as 37 edições antes do Gary Conway assumir os roteiros, as 37 edições do Jack Kirby, é basicamente mostrando o Camandim numa questão de maravilhamento, uma descoberta. Ele é capturado, depois ele consegue convencer que ele não é humano comum e ele tem inteligência, às vezes ele faz aliança, às vezes ele é perseguido. Para a próxima edição, ele está de novo na mesma situação com criaturas um pouco diferentes. Então, a gente vai indo no reino dos tigres, no reino dos macacos, no reino de não sei o que, no reino de não sei o que lá, vai atravessar a muralha radioativa para outra região, além do Canadá. E que, na realidade, os homens topeira também tem aqui, que fazem aliança com ele. Isso aqui eu estou falando só da edição número 3, por exemplo, dos laboratórios de pesquisa em animais. Mas é tudo, é desse jeito, tudo, a história inteira. Fazendo referências a momentos, a personagens, a povos que a gente tem no nosso mundo, ou não. Na verdade, essas referências são muito genéricas e elas têm mais a questão de design de mundo, de criação de mundo, do que efetivamente de uma história contada. Isso me decepcionou. Eu queria uma continuidade. Nossa, qual que é a saga do Último Garoto na Terra? A saga do Último Garoto na Terra é um corre-corre desenfreado dele pulando de região em região. Aqui eu estou procurando um mapa, tem uma das edições, foi publicado um mapa que é bem legal. Mas, basicamente, o que a gente tem é isso. O Camandie fugindo todas as edições, se deparando com questões impossíveis, e depois chegando à conclusão que o próximo mundo talvez seja melhor que o anterior. Até que chega o Gary Conway. E o Gary Conway, nas edições 38, 39 e 40, ele começa a trabalhar o Camandie de forma a amarrar esse universo, trazendo personagens para o mesmo cenário, tendo um desenvolvimento maior para cada local onde o personagem está se deparando. Ele não vai dar cratera do meteoro radioativo para o reino dos tigres fanáticos, de uma edição para a outra. Não, ele vai ficar, ao longo de três edições, dentro de um cenário mais contido, mas que permite o desenvolvimento das criaturas que tem lá, das relações entre esses animais, que tem níveis tecnológicos e níveis sociais diferentes. E, no fim, é mais uma vez o Jack Kirby criando um cenário sensacional, mas que são outros autores que sabem trabalhar muito melhor. Ele é um criador muito bom. Ele tem ideias muito interessantes. Mas, não sei se talvez pela pressa, pelo tipo de história que ele queria proporcionar, e eu estou criticando, meio descontextualizado, porque, bem, eu estou agora, em 2023, falando sobre essas histórias, e como eu queria que tivesse uma continuidade, mas, nos anos 70, isso fez muito sucesso. Não à toa, durou 40 edições, na verdade, 59 edições, né? 40 edições só com o Jack Kirby, mesmo depois dele ir embora, teve ainda quase mais de um ano, né? Quase dois anos a mais de histórias inéditas do personagem. Então, fez sucesso na sua época. Funcionou. Mas, pra mim, em 2023, infelizmente, não foi a mesma coisa. No fim, eu acabei gostando muito mais do Gary Conway, fazendo o Camand, do que o próprio Jack Kirby. Outra coisa que eu não gosto do Jack Kirby, é que, bem, a gente tem várias críticas ao desenho dele, mas, definitivamente, ele não sabe fazer focinho. E tem cachorros, tem gatos, ou tigres, tem lagartos, e são todos muito feios. As criaturas humanas, que sempre tem essa cara de malvado, que o pessoal reclama, elas são... você acaba se acostumando. Mas, as criaturas que tem focinho e não tem focinho no desenho do Jack Kirby, são bem, bem fêmeas. Enfim, fiz esse vídeo pra ser cancelado por todas as pessoas que adoram o Jack Kirby, porque, bem, Camand, como eu disse, é um conceito bem interessante, que, pra um cenário, pra uma criação de mundo, pra brincar nisso, jogando RPG dentro desse mundo, é quase uma... a gente tem a era iboriana, com o Conan, com um mundo completamente diferente, mais rico na sua formação, nas suas possibilidades. Lenda, o Camand, também proporciona isso no futuro pós-apocalíptico, e com animais no lugar de humanos. Mas, como apresentação. Como roteiro, mesmo, o Jack Kirby faz uma coisa desenfreada, completamente louca. Eu sei que toda a condição de como ele fazia, o Camand, ele tava fazendo inúmeros títulos, também não é das situações ideais. Porém, pensando desse ponto de vista, apenas analisando a história, ela não me agradou por causa disso. Eu queria um desenvolvimento maior. Dá pra brincar com isso, qualquer roteirista consegue fazer um seriado, e por anos e anos, temporadas e temporadas. Mas, pegando o Camand do Jack Kirby como base, e não adaptando simplesmente as suas histórias, porque, basicamente, ele não tem muita história. São dois ou três tropos narrativos que ele vai amarrando, e vai brincando ao longo de 40 edições. Enfim, esse foi o Camand, ou a conclusão das histórias do Camand. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, e tem uma participação especial também do uniforme do Superman, que é encontrado na edição número 29. Essa aqui é uma referência ao universo DC, ou não, mas que é interessante, foi bastante marcante na época. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, se não tiver parte do preço do Facebook, me sigam no Instagram, na Rúbora. Espero que o Gaudinho falasse sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal a trazer sempre coisas novas, a gente sempre melhorar e trazer novidades para vocês. Eu queria... Tem também o Fortaleza Atlântica, o podcast onde eu, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, porque o Spotify, Anchorage, qualquer outro agregador de áudio, são episódios atemporais, tem várias recomendações, então procura neles, são bem divertidos. Eu queria saber de vocês, vocês gostam do Camand, gostam do Jack Kirby? O que vocês acham do Jack Kirby no Camand e do Gary Conway no Camand também? E se vocês leram as últimas edições, que provavelmente a Panin não vai publicar, até porque, até onde eu sei, a DC também não republicou essas histórias. Tem que procurar em Scum ou em Cebos estadunidenses. Enfim, comentem aqui, a gente conversa comentários. Até mais e bons quadrinhos.